Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Spathcraft. Estou aqui na minha casa, fiz aqui umas pequenas alterações que já vos vou mostrar. Aqui em cima já prolonguei estes corredores um bom bocado. Isto acho que está a ficar porreiro. Tenho já aqui umas ideias para o que eu quero construir. Ali ainda não está totalmente pronto, denotas ali as farias dos vidros, mas está a andar bem. Mas acho que está a ficar porreiro. Já tenho uma ideia de como é que quero fazer esta parte aqui da entrada também. Com muitas ideias. Entretanto também tirei a semelter daqui. E tirei a semelter daqui por dois motivos. Primeiro, porque quero pô-la mais perto aqui da lava. Sim, eu agora estou a fazer lava. E está a funcionar bem. Alimentar ainda exatamente com o mesmo sistema. Fiz aqui algumas pequenas alterações. Fiz também uma farm de cactos já agora. Estou a desviar porque não consigo. Fiz tanta coisa que não consigo concentrar no gozo. Fiz uma farm de cactos muito simples. Tem uma mecânica de vanilla. Basicamente, por ter aquele sign ali. Aquele sign ocupa aquele bloco. Apesar dele o bloco não estar ocupado. E então quando os cactos crescem, batem naquele bloco que está ocupado e partem-se. E vem por aqui fora. E vem parar aqui ao meu chest. Pronto. E ainda não tenho muitos. Isto é muito lento. Mas também não preciso de muitos cactos. Por isso também não é nada preocupante. Entretanto, aqui os quatro motores. Não sei se já tinham visto. Pus aqui alguns barris para fazer aqui de buffer. Ali também tem mais um barril para fazer de buffer. E abri este lado todo. Porque quero fazer mais uma farm. Aliás, já estou aqui a preparar esta montagem. Já estou a preparar aqui os canos também. Os tours de energia. E aqui abri um espaço para passar. Ainda não estou muito contente com o aspecto disto. Mas parece-me que ainda não é já uma situação em breve. Agora vou tirar isto daqui que vamos precisar. E vamos sair daqui a esta zona que é muito barulhenta. Aqui isto está tudo esburacado. Porque eu tive de andar a mudar umas coisas. Ainda vou escavar aqueles blocos e pôr ali blocos de pedra. Tem aqui a lava que já vos mostrei. E aqui tem a semeltering. Pronto. E agora quero-vos mostrar aqui umas coisas engraçadas com a semeltering. Primeiro para começar é o seguinte. Eu pus um pipe a sair debaixo deste tanque. Para o qual estou a fazer lava. E que me vem dar aqui atrás a semeltering. Vamos ver aqui os tubos a passar. Está ali uma parte de cor de laranja. Não sei se veem. Ela entra diretamente no tanque da semeltering. E depois tem estes rednet cables que são porreiros. Estes rednet cables o que é que têm? Têm o seguinte. No mesmo tubo podem passar vários sinais. Pronto. Eu não quero mexer no suba e rádio. Por isso vou mexer só no de cima. Reparem que quando eu clico aqui. Ele muda de cor. E eu consigo ter do outro lado um interruptor. Se puser um conector com a mesma cor. A ativar este sinal. Ou seja. Eu fiz basicamente um sinal amarelo. E um sinal branco. E linkei estas alavancas. E o que é que isto permite fazer? Posso ter as duas desligadas. A luz está aqui apagada. Aqui também está apagada. Porque aquilo não está a enviar sinal. Mas posso chegar aqui e dizer. Ok. Quero blocos. Blocos. É aqui para dentro. Então eu clico aqui. Ok. Acende ali. Ou seja. Se eu tiver ali dentro. Algum metal que esteja líquido. Ou qualquer coisa que esteja líquida. Ele vai puxar por aqui. Entra dentro desta casting basing. Por baixo. Tenho mais pipes. Abaixo desta stone cover. E vem-me dar este baú. E está aqui o material pronto. Deste lado é a mesma coisa. Eu tenho aqui os ingotes. Quando clico aqui aquilo acende. E apaga. Depois eu ainda hei de melhorar isto um bocadinho. Porque eu devia ter um botão para desligar. Simplesmente. E poder trabalhar em manual. E agora vou-vos falar um bocadinho de Tinker's Construct. Eu tenho andado a usar algumas ferramentas disto. Mas realmente ainda não mostrei este modo. Que eu acho espetacular. Primeiro tem uma coisa que eu acho fantástica. Que é. Ele encaixa completamente no contexto de Minecraft. Tem umas diferenças. No fundo Minecraft uma pessoa mínima é que numa fornalha. Este aqui não. Este leva isto ao extremo da fundição. No fundo quando se trata. Ui. Acabei de reparar uma coisa que não gosto. São aqueles blocos cinzentos. Tenho de estrocar. Mas pronto. Fica para depois. Não vai ser agora. Mas voltando àquilo. Pronto. Quando uma pessoa vai aquecer o metal. Normalmente ele fica liquidificado. E está numa fundição. Uma semelha. Teria uma fundição no fundo. São um segundo. Ok. Basicamente é uma fundição. Então podemos derreter os metais para dentro de moldes. E é o que são estes. Estes. Estes castes são. Estes castes aqui são basicamente. São os moldes de fundição. Pronto. E o Tinkers Cancer no fundo permite-nos fazer diversos moldes. Que eu por acaso não tenho cá em baixo. Eu já vos vou mostrar. E com estes moldes dá para fazer bastantes coisas. Agora eu vou-vos mostrar só aqui os livros para dar aqui uma amostra rápida. Por exemplo. Eu consigo fazer uma picareta. Uma picareta é o cabo. Aqui é um binding. No fundo é uma junção. E a cabeça. A pickaxe head. E no fundo ali o que eu tenho é a pickaxe head. Estão a ver aqui. Isto é a pickaxe head. Mas também posso fazer outro tipo de ferramentas. Por exemplo. Eu tenho ferramentas aqui para tudo. Tenho ali o pickaxe. Tenho a pá. Tenho o machado. Tenho o matoc. Que é uma espécie de machado. A broadsword. Todo um conjunto de coisas. Há muita coisa para fazer. Há um hammer. Eu ando a usar um hammer de pedra para já. Lumber X. Tudo isto se faz com base em fundição. Ou seja. Eu derreto ali os metais. E mando o metal derretido para aqui. Agora. Depois há aqui questões diferentes. Porque os diferentes materiais têm propriedades diferentes. E isso é que é interessante também neste modo. Ou seja. Por exemplo. Se eu fizer uma coisa em pedra. O máximo que eu vou poder em minar é pedra. Mas se fizer em aço. Já posso minar redstone. Para não falar que isto também afeta a minha velocidade. Tenho aqui a velocidade. Pedra é 4. Do aço. Por exemplo. Do aço não. Do ferro. Isto é ferro. Não é aço. O ferro já é 6. Também afeta a força com que se bate. Depois até que por aí fora. Isto depois basicamente. Isto afeta o material. Afeta a velocidade. Como estava a dizer. Afeta também a durabilidade. Ou seja. O ferro também tem melhor durabilidade. Depois temos este handle modifier. O handle modifier é. O handle. Que é o tool road. Enquanto é que afeta. A durabilidade da. A durabilidade da ferramenta. Por exemplo. Se eu usar um. Um handle de pedra. Ele baixa para metade da durabilidade. Se usar a diária. Já me aumentem um bocadinho e tudo. Que é uma coisa engraçada. E dá para fazer todo um conjunto de coisa. Porque depois cada material tem alguma coisa extra. Eu vou dar só aqui um exemplo. Que é aqui no caso. Não é do bone. Mas é do papel. O papel. É muito fraco. Mas permite. Eu adicionar mais um modifier. E o que é que é um modifier. Ora bem. Depois de eu ter a ferramenta pronta. Eu posso chegar ali. E adicionar. Por exemplo. Um diamante. Um diamante. Aumenta a durabilidade. E aumenta. O nível de mining que é possível. Uma esmeralda. Aumenta a durabilidade de 50%. E aumenta também o nível de mining. A redstone. Aumenta a velocidade. E no fundo. Cada uma destas coisas. Vai ocupar um modifier. Eu vou fazer. Por exemplo. Um binding em papel. Estão a aumentarem um modifier. As propriedades que eu posso adicionar. À minha ferramenta. Bem. Eu para já ainda não vou fazer nada de especial. Mas vamos fazer. Vou fazer para já. Uma ferramenta muito simples. Vai ser uma picax de aço. Sim. E agora estou a falar bem. É aço. Que é steel. No fundo. É uma mistura de ferro com carbono. Na vida real. E basicamente. Eu agora vou escolher aqui. Os materiais para as coisas. Ou seja. Eu vou fazer. Eu quero fazer o cabo. Provavelmente também em aço. Eu devo ter aqui. Steel all goods. Ora. Steel aqui. Handle modifier é. 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 1.3. Bem. É a mesma coisa que fazer um. Um handle. Em. Ferro. Só que se cá tem mais durabilidade. Eu vou fazer todo em ferro. Menos. E aqui sim. Uma das coisas lá diferente. O binding. Pronto. Então vamos pegar aqui nas coisas. Vamos prepará-las todas. Já bem. Vamos aqui a cima. Ainda tenho os cases aqui em cima. Ainda não estive a arrumar esta parte toda. Se eu chego aqui. Então tem aqui. O tool broadcast. Que é a ferramenta. Por assim dizer. Eu vou aproveitar. Eu já tenho material que chego. Exatamente. 1. 2. 3. 4. 1. 2. Aliás. Isto é 1. 2. 3. Tem 3 barras. Vou fazer uma picareta. Parece-me bem. Pronto. E agora vou precisar de um binding. Mas eu o binding. Não vou fazer de uma forma qualquer. A ser o tal binding de papel. Eu tenho aqui papel. Já vou pegar nele. Vou aqui a... Ah. Já agora. Isto são as mesas que saem para fazer as ferramentas. Ou seja. Eu aqui fiz. Fiz estes patterns. Que me servem para eu fazer as peças a partir do certo material. Eu como pedra posso trabalhar com estes moldes. Chegue aqui. E sai um paper binding. Mas se eu quiser chegar aqui e pôr um steel ingot. Ele não me deixa. Porquê? Porque só consigo obter isto. Trabalhar com um aço. Se o derreter. Não dá para usar simplesmente um molde. Como usei agora aqui para o papel. Dá para usar a pedra também. Deve haver outros materiais que estão para fazer. Mas pronto. E agora isto é muito simples. Venho aqui. Chego à semeltery. Meto lá para dentro dos steel ingots. Eles vão derreter. Isto vai demorar um bocadinho de tempo. Por isso. Eu se calhar vou cortar aqui até isto acabar. Como veem ao longo do tempo. Estes ingots de steel ou de aço. Vão enchendo aqui esta barra. O que significa que estão a derreter. Eles começam por estar com este aspecto. E quando ficar líquido. Isto depois vai correr mal para mim agora. Só tenho que pegar uma picareta e sair daqui depressa. Mas acho que isto não perde os metais que eu vou apanhar. Por isso. Vamos para usar isto aqui. Mas como veem agora aquilo está com aspecto líquido. E se eu clicar aqui. Não tem aqui os ingots. E aqui em baixo aparece-me aqui a dizer que eu tenho três ingots de molten steel. Ora bem. Eu tenho aqui os casts. Este gasta meio material cada um deles. Este gasta um. E este também me gasta um. Eu vou fazer uma pá e uma picareta e isto chega-me. Ou seja. Basta-me pousar aqui. A cast. Carrega aqui. E ela faz-me uma picareta. Uma cabeça de picareta. Pronto. Depois vou pegar nas outras coisas que preciso. Preciso. De uma cabeça de uma pá. E vou precisar de dois cabos. De ferramenta. Ou seja. Este gasta meio. E mais meio. Uma das coisas boas deste modo é que eu agora posso chegar ali e derreter estas peças outra vez. Não me interessa neste momento. Mas podia fazê-lo se quisesse. E recuperava os materiais completamente. O que é interessante. Pronto. Entretanto. Basta-me vir agora aqui só uma. Uma tool forge. Que é. No fundo é a ferramenta que eu uso para fazer as minhas ferramentas. Escolho a pá. Digo para a pá. Queiro usar. Um cabo. E quero usar uma cabeça de pá. Ele dá-me logo aqui tudo o que eu posso fazer com isto. Pronto. E sai uma pá. Para a picareta. Vou fazer a mesma coisa. Vou escolher um cabo. Vou-lhe meter a minha tool binding. Que é de papel. É de propósito. E vou escolher a cabeça de piquex. E pronto. E já tenho aqui. A minha. Ui. Está muito alto. Está muito, muito alto. Começou uma tempestade valente. Ora bem. Tenho aqui já a minha piquex de steel. E tenho aqui a minha pá de steel. Que já são umas ferramentas porreiras comparativamente com o que eu tenho usado. Agora. O que eu quero fazer mais além disto. É melhorá-las com os tais. Modifiers. Eu dos modifiers. Vou ser honesto. Eu gosto das ferramentas renováveis. Estas ferramentas ainda não são nada especial. Por isso eu ainda não vou avançar muito com elas. Mas quero melhorar-lhes algumas coisas. E algumas coisas não são complicadas de melhorar. Logo a partir daqui. Uma que é muito simples. Que é. Esta. O auto repair faz com que ela faça a auto reparação. Isto é porreiro. Porque faz com que a piquex faça a reparação. Ela não se estraga no fundo. E outra coisa que eu quero melhorar. É speed. É a velocidade para mirar mais depressa. Pronto. Eu provavelmente esta piquex vai ser a minha primeira piquex. Mais fixe que eu vou fazer. Provavelmente ainda vou juntar fortuna. A fortuna permite que ela. Que ela dê mais drops. Por exemplo. Quando eu for minar diamond. Ou assim uma coisa. E é isso que eu vou fazer. Agora para fazer o moss. Que é este auto repair. Tenho de fazer. A chamada ball of moss. E para fazer a ball of moss. Vou precisar de uma máquina nova. E vamos já preparar tudo. Vou usar esta máquina. E preparar este moss. Por isso eu já volto. E vou-vos mostrar como é que isto se faz. Até já. Bem. Como podem ver. A receita para a máquina que vamos precisar. É extremamente simples. Só é preciso. Copper. Um redstone reception coil. Que se faz com gold e redstone. Um machine frame. Algum vidro. E um bucket. E sai um fluid transposer. Fluid transposer é uma máquina muito gira. Basicamente. Podemos injetar líquidos. Dentro de. Materiais. Dentro de. Sei lá. Há imensas possibilidades. As possibilidades não acabam mesmo. E acho que é uma ferramenta engraçada. De trabalho. Agora estou aqui a ver. Que eu acho que tem aqui uma hipótese. De usar já aqui o fluid transposer. Porque eu acho que tem aqui o pipe. Já preparado e tudo. Ele entra aqui. Não. Não é isto. O que eu quero usar é isto. Exatamente. Tem aqui já um fluid transposer. Pelo menos já lhe posso juntar já. Aqui esta máquina. Isto. Não quer output para a direita. Ele não vai receber nada para a direita. E aqui. Não quero fazer output para parte nenhuma. Isto é tudo manual. Pronto. O que é que me falta juntar aqui? Cabe elétrico. Eu acho que deve ter num destes baús. Algumas destas condutas de energia. Não esta é uma ledstone. Eu preciso de uma hardened. Está aqui. Hardened. Ok. Maravilha. Agora pego uma destas hollow covers. Fazemos já isto bonitinho como deve ser. Eu não sei se este vai ser o sítio definitivo do fluid transposer. Mas. Para já. Para nos entretermos. Acho que vai chegar. Ou seja. Só tenho de chegar aqui. Pôr a hollow cover. Pronto. Enganei-me do sítio em querer pôr a hollow cover. Acontece. Isso não é grave. Ok. Agora sim. Pronto. E então como é que isto funciona? Vejam que isto encheu de água aqui. Pronto. E agora tenho duas hipóteses. Posso extrair o líquido. Posso ter alguma coisa aqui de onde quero extrair o líquido. Ou posso meter o líquido para dentro. Pronto. E o que nós vamos fazer agora aqui basicamente vai ser pôr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cobblestones. Isto vai fazer 9 mossy cobblestones. Como podem ver. Vou botar a injetar água e sai do outro lado. Mossy stone. Pronto. Aí está. E agora vou preparar estas 9. Por acaso não preciso de 9. Vou precisar de mais. Mais 9. Vai ser para as duas ferramentas. Vou preparar esta mossy stone. Vou preparar o resto do material para os modifiers. E já volto. Até já. Ok. Agora que temos o nosso mossy stone. Só temos de pegar nele e fazer isto. Vamos em 3x3. E cada 9 dão uma ball of mossy. Vamos precisar de duas. O passo seguinte é chegar à nossa toolstation. Onde já fomos há bocadinho para fazer as ferramentas. Toolstation serve para fazer as ferramentas. E serve também para fazer os upgrades. Ou seja. Eu chego à minha picax aqui. E meto-lhe o ball of mossy. E ela automaticamente passa a estar verde e tem auto-repair. O que é porreiro. Vou fazer a mesma coisa à minha pá também. Porque eu quero que a minha pá também tenha auto-repair. Pronto. O passo seguinte é o seguinte. Eu quero trabalhar depressa tanto com a... Primeiro quero ter bons drops com a minha picax. E então a forma de ter bons drops com a picax é usar lápis. Pronto. E uma forma de usar lápis é fazer blocos de lápis. E passo a explicar porquê. Porque é muito mais rápido depois de... É muito mais rápido depois de aplicar. Por isso eu vou já fazer assim. Uns tantos blocos. Isto deixo de fora porque dá jeito para as sobras. Ou seja. Chego aqui. E só tenho que pôr a minha picax aqui. E meter blocos de lápis. E vou pôr também aqui algum lápis depois para ir complementando. Por isso vamos chegar aqui. Lápis dá para subir até 450. Eu nesta vou querer pôr o máximo. Por isso. Isto vai-se repetindo sempre. Reparem que aqui ele está sempre a aumentar. Eu provavelmente desta vez ainda não vou pôr... Já subiu para Fortune 1 como podem ver. Pronto. E agora... Bem, agora até podia acelerar este processo e fazer assim. Pensei que ia-me sobrar alguma coisa mas não sobrou. Por isso vamos chegar aqui. Vamos fazer mais 4 blocos. Depois tenho ali mais 3 lápis. Mas pronto. Já dá para ter nenhuma ideia. Isto o máximo que vai é ter Fortune 2. Não sei quando é que chega a Fortune 2. Mas acho que não vou chegar. Mas já fica com um bom valor de Fortune. Depois vou ir juntar mais lápis. Outra coisa que eu quero é trabalhar depressa. E trabalhar depressa como nós tínhamos visto é com Redstone. Só tenho que vir aqui. Vou fazer blocos de Redstone também para ver se acelero isto tudo. Exceto blocos de Redstone. Acho que é uma boa medida. Já agora se quiserem ter um termo de comparação. Se eu agora pegar a minha picax. Eu vou arranjar aqui uma parede para fazer um buraco. Aqui é um belíssimo sítio. Aqui por exemplo. Não mina nada mal. É razoavelmente rápida. Então vamos fazer aqui o upgrade com a Redstone. Chego aqui. Mete a minha super picax. Vou pegar nos blocos Redstone. E vamos já subir aqui o Mining Speed. Agora não me dá jeito nenhum fazer isto assim. Porque eu acho que... Exatamente. Vamos fazer assim. Vamos já partir um destes blocos em... Aliás tem de ser dois. Acho que foi um. Já vamos ver se tem de ser dois ou não. Se eu pusei isto aqui... Ah, ainda dá para fazer assim. E agora vamos subir isto até 50. Aí isto, aí isto. 51 de 100 como podem ver. Continuar dá para aumentar. Por isso eu agora vou queimar o resto da Redstone toda aqui. Pronto. E já tenho aqui uma picax mais interessante. Vejam só a diferença de velocidade agora. É bastante mais interessante. E pronto. Fiquei agora aqui com umas ferramentas porreiras para poder continuar a minar. Eu agora queria ver se trabalhava nesta farm. E queria fazer aqui as ligações das minhas cabelagens todas cá em baixo. Fiz a picax para depois mais tarde poder dedicar-me a minar mais qualquer coisa. Mas para já, enquanto ainda não vou minar, já dá para usar para alguma coisa. É, por exemplo, partir este bloco que me estava a irritar. Está a valer a pena. E viram a luck a funcionar. Dropou logo dois ember. Portanto, isto compensa largo fazer estes upgrades. Fica logo uma diferença enorme. Portanto, eu para a minha farm vou ter de ligar cabelagens até aqui. Exatamente. Bem, eu agora vou me dedicar um bocadinho a pôr aqui a farm a funcionar. Não é nada de novo. Vocês já me viram de certeza a fazer isso. E é uma coisa relativamente simples. Eu depois quero fazer aqui uma instalação com boilers e estudo. Para começar a gerar aqui energia como deve ser. Para depois podemos começar a fazer projetos mais avançados. Eu para já quero fazer a base toda da minha casa toda. Com a parte de energia e com algumas máquinas. E depois começar a ter nos níveis mais altos mais tecnologia. Eu vou preparar aqui a farm. Vou montar mais algumas coisas. E já vos vou mostrar mais uma coisa em que vou trabalhar. Até já. Ora bem. Só agora que me apercebi que está a ficar um pouco longo este episódio. Queria só fazer mais uma coisa. De qualquer maneira. Entretanto, queria só primeiro mostrar aqui uma coisa. Eu sou maluco por estes covers. Então usei isto tudo para tapar aqui as tubanas. Ficar tudo porreiro. Estou conseguindo condensar isto mesmo bem. Vou ter aqui ainda o input de energia para a farm. Aqui também vou ter de ter um input para as sementes e para a energia para a farm. Ainda não sei exatamente bem como é que vou fazer-o para aqui. Deste lado tem aqui isto todo um conjunto de tubos aqui a passar. Aqui já puse os dois tubos a sair aqui. Ou seja, o output vem para aqui. Ali também já tem o tubo de sludge a vida do outro harvester. Já está a ficar com um bom aspecto. Está quase pronto para ligar. Ainda não sei como é que vou fazer aqui esta ligação. Ainda tenho de ver esta questão das condutas de energia. Não sei se tem aqui energia crescendo. Mas quando eu arrancar com as máquinas vou-me a perceber logo também se isto está a funcionar ou se não está. Agora, mais duas coisas que quero fazer. Primeiro, tenho aqui uma coisa gira. Que é assim. Quem se lembra da parte fora da minha base vai a perceber-se que eu já estou quase aqui na praia. Pronto, eu quero fazer aqui neste nível em que estou as minhas caldeiras e uma janela enorme para a praia. Que está mesmo por baixo da minha farm. E para isso vou precisar de vidro. Que já puse aqui a trabalhar a minha semeltery. Liguei aqui o interruptor. Ou seja, escolhi aqui blocos. Conforme a bocado vos tinha explicado, tinha isto configurado. Enchi isto com areia. E agora tenho isto sempre aqui a despejar-me vidro. E deste lado, onde vi parar bastantes blocos de cliro. Lá se vão dar para fazer aqui a janela. Pronto. E agora vou escavar isto. Mas isto é uma seca de escavar. Primeiro, como podem ver, já não tenho muito espaço nos sacos. E segundo, vão ficar sempre imensos blocos no chão, tochas. Não. Há aqui um bloco muito giro. É um bloco de open blocks. Que logo para começar é cómico. E eu acho imensa piada isto. E é útil para algumas coisas. Não sei qual é a capacidade dele, mas vamos descobrir isto agora. Chama-se luggage. Bagagem. E é muito fácil de fazer. Basicamente é preciso um diamante, um chest e imensos sticks. Isto realmente basta olharem para aqui. Isto parece um chest com umas perninhas por baixo. Pronto. E é isso que vamos fazer. Por isso vamos pegar aqui em madeira. Vamos fazer já aqui um chestzinho. Pronto. Eu lá em cima acho que tenho os sticks e o diamante. Deixa eu ver aqui. No caso não tenho sticks aqui. Que pena. Mas tenho o diamante. Tem madeira lá em baixo que chegue. Também sou preciso. Vou só ver se nestes baús tem alguma coisa que me ajude. Se não seguimos já direitos lá para baixo. Ora. Também não há sticks. Pronto. Não seja por isso. Também não é nada complicado. Tenho aqui rubberwood. Dá para fazer planks. Eu vou ter mais rubberwood em breve. Por isso não é grave. E vamos precisar ao todo de sete sticks. Já tirei aqui oito sticks. Tenho aqui umas planks. Vou guardá-las. E vamos fazer este bloco muito giro. Um diamante em cima. Um chest no meio. E sticks por aqui fora. Isto dá para fazer luggage. E luggage para que é que serve? Luggage é esta coisa. Vou pousar no chão. Anda cá. Não? Não vem comigo? Não. Pensei que ele vinha atrás de mim. Achava eu. Bem. Vamos pegar nele e vamos pousá-lo ali ao meu lado enquanto estou a escavar. Supostamente. Ele vem atrás de mim. Ah. Lá vem ele. Anda. Isso pá. É preguiçoso. O gajo não vem atrás de mim. Aí está. Ele atravessa paredes e tudo para vir atrás de mim. Para que é que isto é útil? É que eu agora vou chegar aqui. E vou fazer aqui uns buracos. No chão. Para vos mostrar. Então cheguei aqui. Escavo isto. O que é que a minha luggage vai fazer? Se tudo correr bem. Vai ali buscar os itens de toros que droparam. Ó. Agora vejam lá se isto não dá jeito. E nem que seja porque é cómico. Acho fixe. Acho um bloco mesmo mesmo fixe. Honestamente. E pronto. Fecho assim o episódio com este bloco útil e cómico. Espero que tenham gostado do episódio. Este servidor está-me a dar imenso gozo construir. É malta porreira. É muito giro ver as diferentes formas de construir cada um. Por isso vou voltar a recomendar que vejam os vídeos do resto do pessoal. Porque é malta que lança bom conteúdo. Os vídeos são divertidos. E vale a pena ver mesmo. Para não falar que vem tudo um ponto de vista diferente do meu. E formas diferentes de construir. E eu acho que isso é uma coisa que é sempre interessante. Ver o que é que os outros andam a fazer para aprender. Por isso espero que tenham gostado do episódio. Tal como eu estava a dizer. Estão a ver. Está aqui os itens todos aqui que foram dropando. E eram aqui todos para parar. E posso guardar as coisas lá. É giro. É uma brincadeira mas é fixe. Por isso vou-me repetir mais uma vez. Espero que tenham gostado do episódio. Eu tenho agora aqui um projeto. Quero começar a pôr aqui uns boilers. Para começar a fazer energia como deve ser. Para começarmos a trabalhar mais máquinas. Porque é o que tem piada também aqui. Além da construção. Que eu agora vou querer fazer mais blocos e mais construção aqui nesta zona. Eu não tardo a nada. Volto aí com mais um episódio. E pronto. E vão deixando aí os vossos comentários. As vossas opiniões. Sugestões. Qualquer coisa queiram que eu construa. Algum tipo de mod que não saibam usar. E que eu tenha aqui neste modpack. Que achem interessante para eu usar. Mandem a sugestão também. É bem vinda. E pronto. Um abraço. E até à próxima.